Voltamos então com o nosso mitos e verdades diretamente aqui de Tóquio no Japão Dizem que o trânsito aqui no Japão e em Tóquio é um trânsito tranquilo, ordenado, muito correto Mentira ou verdade? Mentira né? Trânsito aqui em Japão é completamente roco, sabe? Loco traduzindo Maruco, né? Sabe aquela senhorinha que está andando com filhinha na frente, ela no meio e outra filhinha atrás da bicicleta? Trânsito louco, se você não toma cuidado ela atropela você, né? Então, mentira, cuidado com o trânsito aqui em Tóquio porque tudo louco O ônibus que eu peguei do aeroporto até o centro de Tóquio, venho no cacete meu amigo, inacreditável Tóquio, né? Tóquio.